Música Ai que coisa mais chique, eles já fizeram um carregamento muito top e pesada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 71 E Renan, que carguinha mais bonita que a gente fez Olha só isso daí homem É, eu não queria falar pra você não, tá bonita agora Mas o vídeo de antes não foi bonita não Galera, pra quem perdeu o vídeo das 11 horas da manhã Pensa num sofrimento pra fazer essa carga Não, por quê? Porque as duas antas resolveram utilizar um forcado, forquilha Como que é Renan, o nome do negócio? O FL aqui, de pegar o fardo normal aqui galera Parece uma pinça, tá ligado? Parece um garfo, um negócio pontudo Isso Bom enfim galera, a gente vai tá levando agora essa comida pra eles lá E a gente resolveu fazer o carregamento e o descarregamento na mão né Renan Porque ela vai sofrer demais velho Não, ó sério galera, não tente fazer isso com o FL mano É muito complicado e não dá certo mano E o Fabinho da porção pegou e Na hora que tava quase tudo pronto Fabinho, pera aí, pera aí, pera, pera, pera Poxa, tem um fardo que parece que tá, ah não, tá com coisa Não, tá certo Né, já tá a hashtag, vamos soltar a hashtag amarrado Porque né, passamos as fitas galera, pode lotar os comentários É, tem que passar Né Vou fazer o seguinte, Fabinho Vou aproveitar e levar um peso desse lá pra fazenda Qual o peso? Ah, desses da Fennet? Pode levar Isso Pode levar que vai sobrar Não tem problema não, esse tudo vai sobrar Ó Renan Vamos dar primeiro esses fardos de De grama, né Não sei como é que a galera fala aí De feno, sei lá Vamos dar esses daqui primeiro pra elas E esses outros que a gente tem ali A gente vai pegando depois conforme vai precisando, cara É bem de boa Não vamos se estressar Bem tranquilo mano, vamos fazer isso aí Vamos lá levar pra elas lá então Já tô levando um peso aqui Se caso precisar mexer com o FL A gente deixa um peso lá Ô, e outra coisa Você acredita que é a primeira vez que eu tô fazendo um serviço com o trator da Carol, mano? Sério? É, ontem você passou a grade E hoje eu tô aqui, ó Levando uns fardão aqui É tudo cheio dos leds, né? Sim, mano Olha só Ô, mas eu vou falar O bichinho é forte, hein, mano A gente puxou a tatuzona lá de boa, hein? É de boa E ele tem o próprio peso original dele, né? Sim Eu acho bem bonito esse peso aí original dele Ele é bonito Eu tava vendo esses dias, né Quando a gente comprou ele Ele tem as opções dele modificadas lá Você viu que tem uma grade frontal Que fica o desenho da logo da Jundir? Bem certinho lá no meio? Tem, mano Bem bacana também isso aí Eu achei interessante, velho Que eu nunca tinha visto uma grade assim, sabe? Ele não abre o capu, né? Vou chegar o alerta aqui Ele não tem as funções de abrir o capu, essas coisas, não, né? Não Não? Não tem O mais legal Até pra galera que perdeu o vídeo que a gente comprou esse trator pra Carol Esse aqui foi um presente que a gente deu pra Carol Galera, esse trator é muito massa Porque ele tem, tipo, iluminação 360 graus Eu nunca tinha visto isso antes no trator, né? Isso foi novidade pra ele, cara Ó, toma cuidado antes de fazer a curva aí Que a carretinha já tá querendo fazer quebra de asa já, tá? Ah, tá Deixa eu devagar Porque você lembra quando eu tomei com o Lamborghini esse aqui, né? Eu lembro É Vai devagar porque Essa carretinha da Triton, galera Ela é meio que bugadinha, sabe? Ela começa a querer dar quebra de asa sozinha, mano Ela dá umas quebras E outra coisa Nós estamos falando aqui do trator da Carol e tudo mais Uma pergunta Ela foi pra cidade de novo? Foi, mas ela já está de volta aí Mas o que ela tanto faz na cidade, homem? Ela foi fazer compra pra dentro de casa lá Comprar umas linguiças lá, homem Ah, comprar linguiça, entendi Não, é que Eu não tinha mais visto ela por essas regiões aqui, né? Desde ontem já, né? Mas, ô, Fabinho Você não sabe porque ela foi comprar a linguiça, né? Não, não sei não É porque ela vai fazer um churrasco Vai te convidar aí Você leva a linguiça Ela andou com a linguiça Vamos lá Vamos lá dar de comer, né? Vamos tratar as nossas umbilhinhas Que ela vai ganhar mais, né? Deixa eu só ver, né? Olha, olha, tem Qual que eu apotou aqui? Olha, olha Tá dando quebra de asa, hein? Eu tenho que ver Como é que faz agora Até a gente tem que devolver depois os caminhões, tá? Como é que faz agora pra alimentar ela? Se é só chegar ali Apertar alguma tecla Ou só parar em cima Como é que funciona? Deixa eu ver Eu acho que tem que jogar o fardo em cima, né? Tá, mas é aqui? Eu, aí, ó Já foi Ah, foi automático Não precisa nem tirar os negócios Não, não foi, ó Tipo, sobrou um ainda, tá ligado? Então, em cima a gente deixou no cantinho, hein? Tá, mas se sobrou Quer dizer que tá cheio Ou então a alimentação delas, cara? Deixa eu ver Tá, tá cheio Ah Inclusive, eu até esqueci De ativar o Hood Rider pra galera Peço desculpas aí Já tá tirando a print aqui, sabe? Renan Deu Deu 24 mil Certinho aqui pras ovelhas aqui, cara Deu? Deu 24 mil Vamos tirar esse fardo aqui, ó Tira Já deixa ele armazenado ali Deixa ele armazenado 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 Hoje eu vou falar o seguinte Vamos terminar de colher aquela soja lá E eu acho que a fazenda tá toda organizada Só que na real, Renan Na real não Não vamos colher agora Nós temos que primeiro devolver esses caminhões, cara Nós temos que devolver eles Ah, é verdade Muito aluguel nosso Vamos direto lá na loja Ou vamos devolver pelo painel? Ah, vamos direto lá Levar lá, né? Esse aí é o meu Vamos Ah, tá Esse aqui é o seu Tá certo É o seu É o cinza É Vamos fazer assim, então Eu deixei ele entrar aqui pra tambineio, lembra? Sim, sim Vamos fazer o seguinte Vamos devolver esses caminhões aqui E daí aproveitando que a gente já vai tá lá Aí vamos pegar e vamos direto já pro serviço, né? Vamos pegar lá e colher Sim, sim A gente tem que subir lá Eu não sei se eles já terminaram o serviço Porque tem muitos campos ainda, galera A gente acabou plantando aí Então tem muitos campos pra colher Então não sei se eles já terminaram lá Só, Renan Eu acho que a gente pode ir direto com esses caminhões lá pra nossa sede A gente não precisa estar indo lá na loja Só, eu não lembro Lá pela nossa oficina dá pra devolver ou não? Tipo, o item é o dado? Eu acho que dá Acho que dá, sim Dá Então vamos direto lá pra sede Caso não der a gente volta ali pra loja e não tem problema Vamos chegar no Toze aqui a tarde do Renanzinho Que é aquelas nossas motos lá Eu tô vendo que a galera tá louca pra ver a gente vender ovo com essas motos, né? Quem quer que a gente faz um vídeo vendendo os ovos Eita, rapaz Não vai dar certo isso aí Só vai dar ovo chegando a omelete lá Quem quer que a gente vende ovo com a moto Comenta a hashtag ovo Que nós já estamos louco pra vender Na real a gente já queria ter feito isso, né, Renan? Mas a gente mudou os planos, né? Isso, foi mudado todos os planos, né? Ah, na real a gente sofreu no carregamento dos fardos lá, né? Mas enfim É assim mesmo É, a gente tentou, tentou E quando a gente tava quase conseguindo o Fabinho Fez a manha de pegar e puxar o reboque pra cima E derrubar tudo, né, Fabinho? Derrubou tudo Só lembrando pra galera, então, com a capacidade máxima lá Pra tá... Eu acho que aumenta Eu não sei, Renan Se o coxo das ovelhas Será que aumenta conforme quantas ovelhas a gente tem? Ou será que é conforme o curral? Aumenta conforme você compra as ovelhas Ah, é conforme compra as ovelhas Então é o seguinte É conforme a quantidade de animais que você tem no local Mas elas não vão se reproduzindo? Aí eu já não sei, meu amigo Aí você me pegou Porque pelo que eu sei Os animais se reproduzem aqui no farm do 19 Tá ligado? Sério? Eu nunca prestei atenção nisso É, ao menos eu sei que os porcos Tipo, eles se reproduzem Agora eu não sei se a ovelha e se a vaca se reproduzem Galera, deixa nos comentários aí Se as ovelhas também se reproduzem ou não Só eu não Acho que dá pra ler lá no painel, cara Vamos ver Dá pra ver? Será que lá na ajuda do jogo não aparece, velho? Tem que dar uma olhadinha Mas eu acho que Não, eu nunca prestei atenção nisso não, mano Deixa eu só ver um negócio aqui nas ovelhas aqui É, eu sei que os porcos Os porcos se reproduzem Os animais sempre precisam de água Alguns animais também necessitam um pouco de palha Façam consumir qualquer um deles Para melhor resultado Forneço tipo de comida eficaz Produtividade Taxa de reprodução Próxima lã Tá, Renan Agora eu não sei dizer, cara Se elas se reproduzem Não, eu acho que não, mano Peraí Próximo animal A vaca se reproduz, cara Aqui, ó Próximo animal em 275 horas Cara, pior que a ovelha também Oxe Mano, quantas ovelhas a gente comprou? Ah, a gente comprou 48, acho que era 48, né? Mano, elas se reproduzem, velho Elas fazem figa-figa, Renan Ah, então, mano A gente vai ter muito mais então, velho Galera, que massa Eu não sabia disso daqui do farm Que elas reproduziu, mano Elas fazem namoro Ai, elas namoram, gente Ai, a gente tá sem encostar Eu nunca acabei de olhar E não dá pra devolver Então vamos ter que ir pelo painel mesmo Peraí Vamos ter que ir pelo painel Renan, eles se reproduzem sim, velho Que da hora, mano Já vamos pegar agora Bom, sério Eu não sabia disso aí, galera Aqui do farm Eu não sabia, mano Isso daí Não, pra mim também é novidade Cara, e as duas coitadas se fecharam, Renan Vamos tirá-las daqui Eu tive uma ideia muito louca Por que que nós não voltamos direto agora no silo Já descarrega elas no silo E bota nos outros campos lá embaixo Tá ligado? Tem, antes eu vou colher esse resto aqui, mano Tá, já é Colhe esse outro pedaço que vai ficar aí Colhe esse outro aqui, ó Vai lá, vai lá Ai, ó, galera Nossas ovelhinhas namoram, mano Ó, mas é bacana Sabe por quê, galera? No 15 e no 17 não tinha isso, mano Não tinha Tipo, eu sabia que eles se reproduziam Mas eu não tinha certeza que as ovelhas e as vacas Também se reproduziam E, cara, nós já compramos tudo aquilo Tipo, vai reproduzir pra caramba, velho Tem, imagina, mano Se cada uma se reproduzir ali Quantas ovelhas a gente não vai ter? É, mas pra ela se reproduzir tem que ter duas, né? Tipo Tem, mas você imagina Uma que reproduz ali Se for igual a vida real, não é Engraçado que não vai ser, certeza, né? Não vai Porque na vida real Uma pergunta O funcionário deixou uma falha lá em cima? Olha Eu vou tirar, eu acho Ou tu vai lá Ah, deixa que eu pego Eu tô aqui Tá, eu já vou desvaziar esse aqui lá no silo Galera Tá muito frenético isso aqui Lembrando que a gente ainda pretende Vender essa John Deer Que eu tenho e comprar uma 1090 Então se vocês querem que a gente compre Essa CR 1090 aqui na série Não esquece de deixar o hashtag 1090 E lembrando aquela nossa meta de 1500 likes Pra hoje às 7 horas da noite Tá saindo mais um vídeo, galera Tamo frenético demais as gravações E também com dor de cabeça, galera Hoje eu e o Renan Tamo caindo de sono aqui É Eu acho que dá até pra perceber Pela webcam, né? Porque o Renan tá usando agora A galera pediu Mas, rapaz Eu vou falar pra você, mano Essa noite foi tensa aqui, viu? Mas tudo por vocês, rapaziada Por isso que a gente sempre pesca Tipo Deixa o like Se inscreve Que a gente tá fazendo isso por vocês, mano Pra entreter vocês Pra trazer entretenimento, pessoal Fogo na mão Aí, ó Igual Ó, mas ninguém percebeu Que o Fabinho falou errado, né? É É verdade O Fabinho falou errado Tem que ir lá na outra agora, hein, né? Tem um campo aqui embaixo, ó Tem Mas eu vou descarregar antes aqui Só não sei se vai dar Pra não descarregar aqui Eu descarreguei direto Direto no silo, Renan Sim, mas eu tô ligado Eu deveria ter entrado pelo outro lado, né, mano? A gente sobe o som do silo aqui E manobra por aqui mesmo, galera Ó, esse aqui é o episódio de 71, mano? É, né? Cara, eu não sei nem te dizer Mas eu acho que é, né? Nós gravamos quantos vídeos até agora? Foi um ou dois? Foi dois, né? Foi dois com esse Ah, não Então esse aqui é o 71 Porque ontem de noite, né? Fizemos o meia... Não, não que ontem de noite Fizemos o meia nove, né? O episódio de 69, né, Renan? Mas que a galera fez essa besteira O episódio de 69 Isso é ontem à noite, Renan Na terça-feira Tá certo Não, não, desculpa Na quarta, na quarta Hoje é quinta É uma armazen... Ó, daí que eu amo tanto vídeo, galera Que eu fiquei até perdendo os episódios Aí, ó Já armazena aí Galera, essa soja aqui A gente vai vender Pra tá investindo depois Na nossa 1090, tá? Só que por enquanto A gente vai armazenar Porque a gente tá na correria aqui Hoje a Carol tá na cidade Resolvendo alguns problemas Aí tá tudo, ó Dale Só colheita Dale na colheita E falando em colheita, Renan? Falando em colheita É... Eu vou aproveitar Vou pôr lá embaixo, tá? Beleza Eu vou aproveitar Que esse Lamborghini tá aqui, ó Eu já vou pegar uma plantadeira Até agradecer a Carol Que ela organizou Todas essas coisas aqui Da nossa fazenda, Renan Eu vou pegar a plantadeira Já vou colocar pra plantar No campo de cima, mano Pra não ficar parado, tá ligado? Pode ser? É Mano, precisa de alguma coisa Esse campo aqui de baixo? Qual campo de baixo? Dá uma olhadinha Esse um que a gente tá colhendo Agora recentemente Cara, eu acho que sim Só que com ele grande Fica zoado a gente fertilizar, velho Não tem como, tá ligado? Não, mas eu tô falando De aradura, calcária Alguma coisa Não, não As araduras tá tudo desativado, mano Não foi deixado nada ativado Tá tudo no modo fácil O que acontece? Eu deixei no modo fácil Pra gente não se lascar Aqui no serviço, mano Senão vai ficar muita coisa pra gente A gente não vai dar conta, entendeu? Por isso que eu desativei Sim, no caso Quando você tava sozinho Que ele é muito puxado, né, mano? Nossa, tava muito puxado Eu desativei tudo, sabe? Esse negócio aí De aradura periódica Essas paradas todas Pra não ficar muito corrido E vamos investir no soja, Renan Por enquanto que ele tá pagando bem, né? Lembrando que nós já estamos Desde o começo da série, galera Investindo bem no soja Pelo preço que o soja paga pra gente, velho Paga muito bem Inclusive a gente tá com 18 mil só ali, né, mano? É, por isso que a gente vai ter que vender Mas já Eu acho que tem bastantinha no silo já Tem 28 mil de soja E tem um trigo Na real esse trigo é pras galinhas Mas dá pra vender um pouco Só que não paga muito bem Pra galinha ali Que dá por muito tempo, tá ligado? Dá sim Só, Renan Como nossos outros tratores Estão lá embaixo No BGA Eu vou pegar o Valmetão Pra plantar, tá? Eu acho que não tem problema O Valmetão aguenta de boa Essa plantadeira aí da Estara Bem tranquilão Nossa, eu não tô enganado Eu trouxe o T6 pra cá Não, o T6 tá lá embaixo Ah, não, verdade, verdade, verdade Que a gente levou lá agora Quando a gente foi alimentar elas, lembra? Que a gente levou lá É, mas trouxe os Constellation ali, né? Eu esqueci Sim, sim Deixa eu já pegar aqui essa plantadeira Eu vou levar ali em cima do campo Eu tô doido pra vender ovo com a moto, velho Eu tô doido pra vender isso, velho Vai chegar só o ovo tudo quebrar lá Mano, inclusive Eu quero lembrar uma coisa, Fabi Lembra aquele dia que eu rompei com a caminheta Que saiu voando ovo pra outro lado? Lembro Depois você vai passar pelo menos um caminho Eu vou te mostrar uma coisa Só que pra vender ovo com a moto, cara Eu tava agora aqui pensando Será que não vai voar todas as caixas de ovo Porque não tem fita pra passar? Sei lá Eu não sei Mas eu sei de uma coisa Que eu vou achar um monte de ovo lá naquela grama lá Vai? Vai Porque eu vi que a galera comentou Diz que eu tinha que deixar duas caixas que eu vou longe E realmente eu olhei no vídeo A galera comentou Ficou duas caixas no meio Da grama moitada lá Ficou Ficou A galera chamou lá de cego ainda, né? Ô Renan, eu tinha só mudando de ideia Eu ia colocar essa outra plantadeira ali em cima Mas não Vou colocar ela nesse campo aqui de baixo Aqui onde nós estamos colhendo Já vai adiantando esse campo Eu peguei e voltei Que daí uma plantadeira vai terminando lá em cima E essa já vai pra cá Porque essas duas colheitadeiras Nossa, vai lá pro BGA depois Daqui a pouco, na real Já vai lá pro BGA, tá ligado? Daqui a pouquinho Vou deixar ela já aqui, ó Plantando, ó E fechou Rapaziada Esse aqui foi mais um vídeo aqui então Pro canal, tá? O episódio 71 Se eu não me engano Desculpa se eu tô meio perdido Mas é só pra você olhar no título Enfim, galera É... Eu quero agradecer a todo mundo Que assistiu esse vídeo até o final Então, Renan Hoje alimentamos as ovelhas Começamos aqui a colheita do soja E, mano A fazenda tá boa demais, Renan Próximo investimento nosso Vai ser uma 10,90, mano Aí sim, hein? Bacana Em 10,90 com aqueles anos aqui Vai ficar um conjunto muito filé, mano Você tá louco Vai ficar uma delícia Galera, a gente pede desculpa Pelo nosso jeito de sono aqui Mas nós gravamos já tanto vídeo Que nós precisamos só a bagaça Só a nata, né? Enfim, espero que vocês tenham curtido aí Oi Ô, Fabinho A galera Assim, ontem eu, o Fabinho Gravou 6 vídeos, né? Então Aí eu gravei mais 2 com o Stelio Fui dormir às 2 horas da manhã Eu acordei como? Tudo arrebaçado Com dor de cabeça Rapaz, o negócio hoje foi tenso Aí tamo aqui gravando mais 3 ainda Tá ligado? Galera A gente vai gravar o próximo vídeo Agora das 7 horas Então não esquece do like pra apoiar E se tiver 1500 likes 7 horas é certo Que vai ter mais um vídeo Lógico, não se esqueça De se inscrever no canal E muito obrigado pelos 632 mil inscritos aqui no meu canal E pelos 116, Renan, no seu, é isso? Isso, batemos 116 Valeu, galera Canal Renan Gamer Então é isso aí Vou finalizar esse vídeo por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu, família Coisa Gamer Tamo junto Valeu, pesada É nóis Fui É nóis Falou, galera Fui